E aí, tô descansando aqui um pouquinho, ó, mas vocês estão preparados, porque quem vai se divertir nesse Réveillon, e hoje eu vou doçar tanto nesse mundo, hoje eu vou beber, hoje não tem dieta certa, vou me divertir, e vocês vão ver aí. Ah, mulheres, ah, mulheres, ó, a hora que a gente tá saindo do hotel. Hoje eu me arrumei rápido, eu não sei que milagre foi esse. Ah, você que demorou. E aí, amiga, meu look pra Yana, hein? Tá, tô show, amiga. Tá bonito? Vem aqui na luz do sol. Olha quem vai noronhar com a gente. Já tô noronhando. A gente vai dar beijo, aquele cabelo, pelo amor de Deus, chegar na hora. Eita, você falava de mim pelas costas. Ah, pai do céu. Olha quem tá aqui também. Olha aqui, doutor na frente, Carlos Maia. Eita, já começou a fechumada. Eita, começou. Eita, começou. Quem foi que comentou? Tem feijão, tem arroz até amanhã. Então tem que respeitar, então vamos comer. Aí tá com fome, viu? Eu não sei pra onde vem a Milena de salto. A mulher toda de rasteirinha, hein? Só ela de salto, olha. Ainda vem com essa voadora atrás. Mas vai voar. Eita! Eita, já tá pesado, já, olha. Já tá pesado. Cadê a figura? Tá lá dentro. Eu tô comendo lá. Ei, bora, bora. Tô com fome, meu filho. Bom dia, Noronha. Esse foi, não sei, me enganhou. Diga por quê. Porque eu amo um bolinho de milho. Ah, que coisa boa. É o bolo que eu mais gosto da vida. E uma espiga também. Os seguidores sabem disso. São três coisas que você tem que me ganhar. É açaí, bolo de milho e tapioca. Que são as coisas que eu mais amo comer. O açaí eu vou realizar, seu desejo. O açaí tem, amiga? Ah, não. Se você coisar açaí, açaí eu amo. Gente, a internet não tá muito boa, não. Ontem eu fiz tantas histórias pra vocês. Fiz tanta coisa a mais. Mas não foi tudo. Nem a minha, nem a minha internet, que é muito boa. Mas mal tá pegando. E peguei agora o celular do amiga minha pra ficar roteando aqui o celular dela pra ir postando os estúdios pra vocês. Esse mínimo aqui, ó. Coisa linda. Esse porta-retrato eu vou guardar aqui também. Tem um monte de presente também que eu vou mostrar pra vocês. A gente que tá na dúvida aqui se ela coloca o biquíni vermelho ou preto. Olha pra cá, amiga, por causa da luz. Eu não sei, eu tô na dúvida. Mas agora a menina lá. Agora a bichinha é pequenininha, né, amiga? Olha aí. Mas bora ver, gente. O preto ou o vermelho? Não sei, amiga. Vai. Ó, esse aqui é o preto. Menina, dá uma rodadinha. Pronto. Vamos botar aqui em quieto, amiga. Vai botar o vermelho agora. O preto ou o vermelho? Eles decidem. Ou esse aqui. O que é que vocês acham? Botar aqui em quieto. Vermelho ou preto? Ajuda ela que não tá sem saber o que fazer. Que vocês ajudam aqui sempre. Bora ajudar ela também. Aqui já tá perturbando aqui, ó. Eu! Cheguei! Eu amo! Babaxar esse povo. E a bicha tá andando assim, agora estilosa. E ela tá quase morando em Noronha, né? Já tá aqui pra segunda vez, né? Não é, Diego? Já sou quase morando em Noronha. É esse? Lindo, te amo. Tá bem. A gente te ama todo. Quem é a minha princesa que tá aí prestando aqui a minha internet? Ó, amiga, não tá arrelando essa internet, né? Não, imagina. Mas vai ficar melhor. É porque tá com muita gente aqui na ilha. Né, meu amor? Ah, quebra? É chegada, linda. Ela tem uma marca de roupa que depois eu vou mostrar pra vocês. A bicha só arrasa aí.